35 Benefícios do Chá das Folhas de Cajazeira para a Saúde A cajazeira é uma árvore bastante conhecida pelos seus frutos. O cajá. Ela pertence à família das Anacardiaceae. Seu nome científico é Spondias Mumbin. Ela também é conhecida como Taperebaseiro, Macuco, Cajá, Cajamirim, Cajamanga, Tapereba, Tamacuaré, Acaiamiri, Acaiba, Cajá Pequeno, Cajamiúdo, entre outros nomes. Em sua composição há grande quantidade de vitamina A, vitamina C, cálcio, ferro, fósforo, carboidratos, tenoide, geranina, gaulio-geranina, teninos elágicos dentre outros. A cajazeira possui muitas propriedades medicinais. As mais conhecidas estão relacionadas aos efeitos anti-inflamatório, anti-hemorroidal, anti-blenorrágico, anti-diarreico, anti-leucorreico, antimicrobiano, antiviral, diurético, estomáquico, febrífugo, tônico-cardiaco dentre outros. A cajazeira pode ser usada no combate de várias doenças. Suas folhas têm sido usadas na composição de alguns medicamentos, como pomadas para herpes e muito mais. Suas propriedades medicinais foram comprovadas e aprovadas há muitos anos atrás pela medicina. Muitos são os benefícios que essas preciosas folhas trazem para a saúde geral do corpo. Confira agora todos os seus benefícios. Ela é extremamente eficaz no tratamento de herpes labial, herpes genital, cura inflamações, cura infecções, combate vírus, trata doenças da laringe, combate bactérias e fungos do corpo, cura gripes e resfriados, estimula o funcionamento dos rins, trata angina herpética, combate a retenção de líquidos no corpo, cura feridas, trata úlceras, trata uretrite, cistite, anemia, cólicas, auxilia no combate à hipertrofia do coração, combate o vírus Copsaquei, trata aftas dolorosas, corrimento vaginal, conjuntivites, diarreia, desenteria, erisipela, hematomas, hemorroidas, hematomas, inflamação dos olhos, retenção de urina, vômitos espasmódicos, febre, dores e problemas no estômago, prisão de ventre, e trata eficazmente a gonorreia. Receita do chá Uma colher de sopa de folhas de cajazeira picadas, uma xícara de água, ferva a água e desliga fogo, acrescente a planta, tampe e deixe amornar. Ou e beba três xícaras ao dia, até os sintomas da enfermidade desaparecerem. Esse chá é de uso interno e externo, ou seja, você pode beber, lavar feridas, fazer banho de assento, lavar os olhos, gargarejar, fazer compressas e muito mais. Também pode amassar bem as folhas e colocar em cima de feridas, cobrir com uma gás e deixar por uma hora. Repita três vezes ao dia até a ferida curar completamente. Você encontra as folhas da cajazeira para comprar em feiras livres, mercado municipal, lojas de produtos naturais, farmácia de manipulação e na internet. Ative o sino para receber as notificações de novos vídeos. E se você gostou desse vídeo, dê um joia, compartilhe e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.